Olá pessoal, mostrando pra vocês aí essas rosas do deserto incrível do meu quintal, né? Mais uma vez pra vocês, olha só, que lindezas da natureza, né? Essas aqui são as minhas arábico, que tá aqui do cantinho aí que vocês estão vendo mais alta aí, é arábico que eu fiz alguns enxetos de plantas também, e tá linda! Pra vocês que gostam, vou falar um pouco das ideias, né, as identificações das minhas rosas hoje, tá bom? Então fique ligadinho aí, porque eu sei que tem muitas dessas belezas aí, ó, igual essa Golden Fire na casa de vocês, e é bom, né, que vocês coloquem a identificação também nas plantas de vocês, essas aí são as minhas arábico aqui do quintal, minhas plantas, a maioria tá com flores, então vamos aproveitar essa floração linda, né? Olha só essa aí, eu coloquei a Malemoiselle, essa aí é a WBoy, isso, a WBoy, olha que linda que tá, gente, floração plena, né, TS-102, TS-69, TS-69, e ali do ladinho da TS-69, que é um galho, né, que eu enchi de, esse aí é um galho, viu, vocês estão vendo? Que eu enchi de enxertos, essa aí é a Malemoiselle, tá linda também! Olha só, mostrando pra vocês um pouco mais dessa WBoy, porque tá incrível, verdadeiramente linda demais, olha só! Eu sou apaixonada das minhas plantas, né, gente? Não tá só na areia, viu? Tem carvão e substrato ali também, mas por cima eu coloquei só areia. Olha só, mais plantas lindas aqui do meu quintal, essa aqui é a Beauty, Beauty pra vocês, ela é linda também, bem florífera, viu? Tá vendo aí? Minhas plantas tá bem florífera mesmo. Muito bom, não só essa aí é a Golden, essa amarelinha, eu sempre gosto, gente, de pedacinhos que vai sobrando dos enxertos que eu faço, eu vou pegando e colocando nas outras plantas que eu vejo que dá pra colocar, entendeu? Porque se um dia, ó, Deus o livre, aquela planta matriz chegar a morrer, eu tenho um pedacinho em outro canto aí do quintal, é isso que eu faço. Pra não perder planta, essa é uma viúva negra, e essa viúva negra, viúva negra, tá incrível, incrível mesmo, muita floração, e tá ótima, né, pra começar a fazer as polonizações aí, ó. Começando a chuva agora, aqui em São Miguel do Araguaia, né, então as plantas sempre vão ficar bem molhadinhas mesmo, e isso é muito bom, ajuda muito. Essa é a Caroline, Caroline é perfumada, é muito linda, pensa numa rosa bonita, só que ela tá desbotada do sol no momento, mas é muito bonita. Um pouco mais da Maísa, essa é a Maísa. A Maísa, ela é uma rosa deserto mutante, porque a primeira vez que ela floriu aí em casa, nem parecia, não era a Maísa, nasceu multipétalas, um roxo assim, com rosa, incrível, incrível. Essa é a Infinity, a primeira vez florindo desse jeito também, a Infinity. Tá linda, mamãezinha, linda, olha só, gente. Esses buquês, incrível, né, e a Golden também. O que manda nessas plantas, gente, é o adubo. Qual adubo que eu mais gosto de usar? Farinha de ovo, farinha de ovo, eu sempre falo pra vocês, e torta de momona, é o que eu sempre mais uso, assim, nas minhas plantas. Farinha de ovo, eu mesma que faço, viu? Eu mesma que faço pra colocar nas minhas plantas. Vou mostrar aqui agora pra vocês também. Essa aqui é a L14, mas tá desbotada, então tá meio que sem graça, né, mostrar ela. Tem a Cindy aqui do lado, também tá desbotada do sol. O sol desbota algumas rosas do deserto que são negras e tem outras que não. Eu tenho um aí que não desbota mesmo, tipo moreninha linda, não desbota. Essa daqui é a Bridal Buquê. Bridal Buquê é difícil de fazer polinização nela. E graças a Deus, quando eu pensei em desistir, Deus foi tão bom que foi lá e mostrou pra mim, não, Juju, não desiste das coisas que te fazem feliz. De repente, nasceu a vagem e eu fiquei explodindo de alegria, igualzinho pipoca na panela. Pulando de alegria o dia que eu vi a vagem aí. Já plantei pra ver o resultado também. Essa daqui, linda. Tá linda as minhas plantas. Essa aqui é a Double Pluto, né? A outra que eu mostrei é a Double Blue Boy. Essa aí é a Double Pluto com a Golden. Golden também tá perfeita, né, gente? Olha só, essa outra rosa do deserto de galho aí que eu coloquei Golden. E deixei alguns galhinhos também de sementeira, né, pra dar aquele contraste bonito. Eu acho bom fazer essa mescla de cores assim, fica diferente. Essa aqui é a rosa do deserto Hera. Essa galha aí, essa rosa do deserto enorme que vocês estão vendo aí, é uma galha que eu ganhei da minha irmã Lindalva. E aí eu enchi de outros enxertos. No caso, eu coloquei a Hera e coloquei também a Star Starly, que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa aqui é outra planta que tá embaixo, que é a rosa do deserto maracujá, que eu gosto, viu? E essa daí é a Star Starly. A maracujá, ela é uma rosa do deserto nova no mercado, mas é muito bonita. Sementeira, tá vendo aí? Essa aqui é a Star Starly, viu, gente? Toda vez que eu mostrar uma rosa que não for enxerto, eu vou falando o nome tudinho pra vocês, mostrando um pouco mais da Bridal, que eu tô apaixonada nessa floração. Olha que linda, gente. Essa aqui é a rosa do deserto pai 80, né? Que eu fiz enxerto nessa planta aí. Perfeita, é uma sementeira gigante que eu tenho, que tava dodói. Aí colocamos na areia grossa e agora ela tá perfeita. Graças a Deus. Ela voltou aí, tava murchando, murchando, e de repente voltou aí. A NR12 também tá aqui. Muito linda. Tá voltando a cor dela, que é a verdadeira cor, né? No período de seca ela fica numa cor, agora que vai voltando assim o clima mais friozinho, de chuva, vai melhorando. Essa aqui é uma sementeira que eu tenho. Deixei essa aqui mesmo assim, porque eu amei, né, essas rosas do deserto de semente. Eu tô fazendo assim umas experiências com elas, e algumas eu deixei sem fazer enxerto nenhum nelas. mostrando um pouco mais pra vocês aqui das minhas sementeiras. Olha só. O porquê os caldecos estão tampados? Pra evitar queimaduras solares, porque eu perdi algumas plantas esse ano, né? Por conta da quantidade, o sol tava tremendo, muito quente. A patuma aí pra vocês, né? A patuma é essa rosinha. E tem a TW4, que é uma rosa, que tem uma rosa do deserto, uma flor, né? Que é um rosinha mais intenso, assim, um pink, né? Um pink mais... Bem pink mesmo. Não só clarinho, assim, um pink clarinho, não. Mas tá linda essas minhas plantas. Eu só tenho que agradecer a Deus por cuidar delas comigo, né? Porque não é só a gente. Deus ajuda também, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, eu faço a minha parte e ele me ajuda, gente. Porque não é fácil. Eu tenho muitas plantas, tá vendo aí? Muitas plantas e muito mais, que eu vou continuar mostrando pra vocês depois.